Esse é o segredo para deixar a sua carne de porco muito suculenta e deliciosa. Eu tenho aqui uma peça de carne de porco e vou fatiá-la. Depois de toda fatiada a carne, vou cortar em pedaços menores. Primeiro em tiras e depois em cubos. E essa receita é maravilhosa, gente! Não sobra nada! Agora, na frigideira quente, vamos colocar a carne. E não precisa colocar óleo porque ela vai fritando na própria gordura. Essa receita é muito especial! Minha família sempre me pede para fazer ela. E vou fritando e mexendo de vez em quando, até que ela fique bem douradinha dessa forma. Vejam só que cor bonita que ficou, gente! Nesse momento, vamos retirar a carne da panela e reservar. E na mesma panela, vamos adicionar uma cebola cortada, também três dentes de alho cortadinhos. E vamos mexendo aqui. Vou deixar fritar por dois minutos. Quando a cebola e o alho já estiver assim, podemos retornar a carne. E agora vamos mexendo, enquanto a cebola vai fritando mais um pouco e agregando sabor à carne. Deixei fritando aqui por cinco minutinhos. E a seguir, vamos adicionar tempero e mais sabor a essa carne. Adicione três colheres de sopa de molho de soja. Depois, adicione duas colheres de sopa de ketchup. E vejam só que delícia! Esse mel vai dar um toque super especial na carne. Vai ficar perfeita! E continuando, vamos mexendo para agregar esses ingredientes à carne. Vejam só que maravilha, gente! Já está mudando a cor. Realmente é muito deliciosa! É de dar água na boca! Faça essa receita aí na sua casa, porque todo mundo vai amar! E para dar mais sabor, vamos colocar salsa e cebolinha cortadinha a gosto. E vamos mexer! Essa carne fica muito bonita, além de deliciosa, é claro! Agora é só servir esse espetáculo, gente! Olha isso! Essa receita é muito especial! E você pode fazer um purê de batatas para acompanhar, que vai ficar perfeito! Aqui em casa, todo mundo gosta de comer essa carne com salada e purê de batatas. Então é isso, meus amores! Espero que tenham gostado! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!